Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje um DVD que não se vê por aí na realidade é uma edição em DVD, um box em DVD de Star Wars com 4 discos, a trilogia lançado em 2004 e que está esgotado hoje em dia, não temos mais ele lançado pela Fox, é um box muito bonito ele vinha com essa tarja aqui ao lado aqui com as especificações de cada um dos discos e embaixo tinha a reprodução disso em impressão metalizada com relevo caprichadão mesmo, bons tempos da Fox e esse box então, fora o relevo que também tem na capa aqui muitos dos fãs da Star Wars devem ter ele na coleção num lado tem Darth Vader, no outro a arte não é uma reprodução, mas é uma adaptação da arte de um dos posters dos filmes aqui nessa lombada tem a Estrela da Morte nessa lombada os filmes 4, 5 e 6 o topo e a parte de baixo o código de barras e como é que ele é? Ele tinha luva e contraluva tinha falado, comentado inclusive isso no Jcast 07 na leitura dos e-mails né tá aí ó, luva contra luva e aqui está a contraluva com os 4 estojos cada um com um disco do filme e o disco de bônus a arte aí o milênio a frase vamos tirar aqui cada um dos outros para quem não conhece vamos mostrar aí um por um né o filme 4 todos vêm com um encarte impressão no verso bons tempos não canso de falar e vai estar impressando o disco esse então filme 4 passar esse aqui vamos fazer na ordem né filme 5 o império contra a taca está muito saindo o melhor filme da saga de toda a saga impressão no verso também o disco e o encarte no verso com os capítulos aí do DVD ó dia de hoje o que que é a Fox? preciso dizer estojo slim sem encarte sem impressão no verso que triste né que triste ver como estamos hoje em dia aí filme 6 também mesmo nível representação encarte produção no verso é um box digno dessa trilogia e o DVD de extras com disco de extras né e esse tem um encarte um pouco maior e aqui é por dentro tá aí encarte caprichadão colorido texto em português do outro lado incrível esse é um box que não se vê mas por aí certo vamos guardar aqui de volta colocar outra parte da caixa aí tá aí ó lindão box Star Wars certo valeu e até a próxima e aí o o